Então, eu vou explicar o que são cada um e vou explicar o que vocês têm que fazer para vocês conseguirem absorver esses conteúdos que vocês vão aprender online. Bom, o que é um aluno visual? Aluno visual é aquele aluno que precisa ver, que precisa anotar, que precisa escrever, que precisa enxergar aquilo que está fazendo. Então, se você está estudando inglês, o aluno auditivo seria aquele aluno que gosta do quê? De material, de exercício, de folha, de caderno, de livro, de flashcards, tá? Esse é um aluno visual, aquele aluno que gosta de prestar atenção numa aula, num speech, num discurso, em filme, em série, esse é o tipo de aluno visual. O aluno auditivo, tá? Ele tem mais facilidade para aprender, para adquirir conteúdo pelo ouvido. Então, o que é isso pelo ouvido? Tem gente que tem mais facilidade de aprender só ouvindo. Então, ouvindo o quê? Podcasts, ouvindo músicas, até mesmo filmes, até mesmo na internet, tá? Então, esse é um tipo de aluno auditivo. O cara que aprende muito, tem uma porcentagem maior de aprendizado ouvindo. Todos os alunos, eu acredito, tem um pouquinho de cada, mas alguns mais aguçados, tá? Todas as pessoas que aprendem alguma coisa, ela pode ser um pouquinho auditiva, um pouquinho visual, mas deve ser, às vezes, é muito sinestésico e assim vai. E o aluno sinestésico, resumindo, falando aqui para o vídeo não ficar muito longo, é aquele cara que gosta de pôr a mão na massa, aquela moça ou moço que põe a mão na massa. O aluno sinestésico é aquele cara ativo, que fica fazendo, fica fazendo, e procura, e vai atrás, e procura, e pega, e corre, e tal, e tal. E ele precisa praticar, ele precisa viver assim, ó, para aprender. Esse é um aluno sinestésico. Por isso que eu disse que eu sou sinestésico visual. Por quê? Porque eu preciso estar fazendo alguma coisa com aquilo que eu estou aprendendo, tá? E uso muito o visual para fazer, para praticar. E, por isso que eu estou percebendo, tá?